1, 2, 3 Tem Jesus no coração, não tem lugar pra tristeza Está sempre feliz, não sabe reclamar Até das simples coisas faz uma festa Está sempre feliz, feliz demais Já a causa sorrindo de bem com a vida Pronto pra o que vier, com muita fé e na paz Carinha empurrada, amei pensar Pois quem tem Jesus é feliz demais Eu tô feliz demais, eu tô feliz demais Eu tô muito feliz, eu tô feliz demais Pois quem tem Jesus é feliz demais Eu sou feliz demais Eu tô feliz demais, eu tô feliz demais Eu tô muito feliz, eu tô feliz demais Pois quem tem Jesus é feliz demais Eu sou feliz demais A minha vida é alegria em todo tempo, todo dia Eu só tenho alegria, sou feliz pra valer Não me abalo com os problemas com Jesus Não tem dilema em tudo, Ele me faz vencer Jesus está comigo, Jesus está comigo, Ele é o meu amigo Jesus está comigo, Ele é o meu amigo, Ele querida Eu tô feliz demais, eu tô feliz demais Eu tô feliz demais, eu tô feliz demais Pois quem tem Jesus é feliz demais Eu sou feliz demais, eu sou feliz demais Eu tô feliz demais, eu tô feliz demais Eu tô muito feliz, eu tô feliz demais Pois quem tem Jesus é feliz demais Eu sou feliz demais Eu tô feliz demais, eu tô feliz demais Eu tô feliz demais, eu tô feliz demais Eu tô feliz demais, eu tô feliz demais Pois quem tem Jesus é feliz demais Eu tô feliz demais, eu tô feliz demais Eu tô feliz demais, eu tô feliz demais